O Aras Noroeste é hoje modelo na criação de cavalos quarto de milha. No plantel, animais de elevado padrão racial, machos e fêmeas, herança genética de grandes campeões nacionais da raça. Um desfile que impressiona pela qualidade dos animais. E éguas e garanhões, puro sangue da raça quarto de milha do Aras Noroeste, serão novidades do segundo leilão APSEC, que é a Associação Piauiense dos Criadores de Aquino, confirmado para o dia 11 de dezembro no Parque de Exposições durante a Expoap. E o médico veterinário Luiz Augusto é o responsável pelo leilão, que promete boa movimentação e, acima de tudo, oportunidade para quem deseja investir em animais de alta linhagem. Tem notado esse ano que vários criadores do estado do Piauí trabalharam seus animais o ano todo, como a gente está podendo ver aqui no Aras Noroeste, uma pessoa, Sr. Benedito, uma pessoa que sempre nos incentivou e preparou vários lotes para dispor no nosso leilão, o que dá uma credibilidade para nós. E qual o padrão desses lotes que a gente está vendo aqui nesse desfile de quarto de milha, machos e fêmeas? Olha, o ano passado estava um leilão meio que aberto, com muito animal mestiço, muito animal sem documento, mas, esse ano, o Aras Noroeste acreditou no leilão, viu a potencialidade, viu que na batida do martelo pode trazer bons lucros para o criatório e, esse ano, o Aras Noroeste só vai levar animal puro. Isso vai elevar ainda mais a qualidade da nossa genética piauiense. O veterinário explica as vantagens do cavalo quarto de milha. Versatilidade e o trabalho, principalmente para nós, nosso esporte nordestino é a vaquejada, aliado também ao tambor, à baliza, ao timpene, esses outros esportes que compõem o nosso esporte no Piauí. E, com isso, o cavalo tem se destacado bastante. No pasto do Aras Noroeste, as éguas, ao lado dos filhotes, mostram a capacidade da raça para a reprodução. E o proprietário destaca a importância do Aras, invertir em novas gerações de animais. A gente está procurando adquirir reprodutores de alta linha e matrizes também de uma linhagem de trabalho e corrida. Hoje nós temos aqui tanto matrizes de corrida fechada como matrizes só de trabalho. E estamos fazendo esse cruzamento e está dando certo. Está saindo produtos de boa qualidade e o nível está, cada dia, melhorando a genética desses animais. O cavalo das vaquejadas é veloz, ágil, desperta criadores e técnicos. E hoje a gente fica muito satisfeito em ver uns produtos desse aqui. Os últimos produtos agora a gente viu e passou aqui e vê o resultado dessa seleção. Então a gente vê o nível de quando iniciou e vê o nível de hoje e vê aqui representados os melhores garanhões voltados na linhagem dentro do quarto de milha para a vaquejada. Então aqui tem Dom Rochão, tem Cheio de Apolo Bar. Então tem todos os animais hoje melhores da vaquejada que estão aqui representados. São filhos, netos desses cavalos Apolo VM, que também é outro grande reprodutor. Então hoje o cliente do Aras Noroeste pode ter a certeza de chegar aqui e encontrar o pôtre ideal dentro da habilidade que ele exige, ou profissional, ou amador, ou iniciante. Qualquer categoria desses vaqueiros podem chegar aqui e com certeza vão encontrar o animal ideal para o seu esporte. Aqui o agrônomo José Marques apresenta os principais quartos de milha do Aras Noroeste. Aqui é uma égua filha do rochão, que hoje é um garanhão de destaque da vaquejada. Ela é uma pôtrea, apenas dois anos. Nós vamos fazer todo o trabalho dela em vaquejada. Vai ser a futura doadora de embriões aqui do Aras. E este é o garanhão do Aras. Esse é o nosso principal garanhão aqui do Aras. Estamos iniciando na reprodução. Ele é filho do rochão também e uma mãe do D. Diego, que também fez história na vaquejada. Sendo o principal garanhão do Aras, é a referência para a reprodução? É a referência para a reprodução. Ele já tem filhos aqui no Aras, demonstrando a produção de padrão muito elevado mesmo, para a raça, a cor de milha. O empresário Benedito Cirilo confirma a presença dos animais do Aras Noroeste na Expoap 2014. Nós vamos expor, estamos com o espaço reservado, vamos levar os animais já próprios para a venda, animais apartados, iniciando já a correr. E vamos levar fêmeas também, alguém que queira iniciar um pantelo. De forma que a gente vai colaborar, vai participar da exposição e vamos levar nossos animais para expor. Com a expectativa de valor, vai conseguir lá? Os valores é o valor de mercado, né? Os clientes já sabem os preços, já sabem a raça, sabem pela genética do animal. Cada um é a preço diferenciado. Agora são animais adaptados ao campo, ou seja, pode ser levado a qualquer fazenda, propriedade aqui da região? É animal simples, fácil de se criar. É pasta, capinha, ração, é fácil, é prático, né? Não tem muita dificuldade, não. Então o Aras Noroeste não é mais uma promessa, é um projeto consolidado? É, está realmente realizado. É um projeto já definido, né? Está sólido, com muitas matrizes, muitos reprodutores e muitos pontos no ponto de venda. As they robbed him round the gallows You could tell he had no shame He was wanted for the murder That poor family's name He was just a child 20 years of age But now he's down And she was just a young goose And she had no shame And she was just a woman E a virginlaughter